Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje nós recebemos o Andrés Geringer, ele que é Managing Director da GMI Válvula, Sistema de Medição e Controle no Brasil. E ele também é conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Andrés, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360. Olá, Daniel. Obrigado, é um prazer estar contigo e vamos trocar experiências um pouco. Muita coisa, uma satisfação estar aqui contigo, Andrés. Para aquecer motores, conta aí para nós quem é a GMI Válvulas. Bom, a GMI Válvulas é uma subsidiária de uma empresa alemã que foi fundada há aproximadamente 60 anos e está operando no Brasil, especificamente aqui em São José dos Pinhais, há 41 anos. É uma empresa familiar, de tecnologia, de válvulas. Nós atuamos no mundo inteiro, mas especificamente nós aqui na operação somos responsáveis pelo Brasil e toda a América Latina. Quando a gente fala a respeito de válvulas, as aplicações são inúmeras, né? E também gostaria de um entendimento para o nosso público que acompanha aqui o Repórter 360, tanto pela tela da TV Bande Paraná, quanto pelos canais digitais do programa e da emissora. O que são válvulas? Nós não teríamos vida sem válvulas. Tudo passa por uma válvula. Do seu medicamento que você tomou hoje, do seu shampoo que você usou para lavar, tomar seu banho, da confecção de roupas, tudo passa por uma válvula. Onde há fluidos, onde há líquidos, há uma válvula. Especificamente, a GEMIR, ela trabalha em quatro segmentos de válvulas. Nós trabalhamos como unidades de negócio, que é uma unidade de farma, a unidade de indústria, a unidade de semicondutores e a unidade médica. Então, válvulas você tem em todo o processo produtivo, você tem uma válvula. Como diz o nosso, nós mantemos o futuro fluindo. Então, nós mantemos o mundo rodando. Então, são válvulas que depois nós podemos, eu posso explicar um pouquinho mais em detalhes o que é para cada aplicação. Mas, em toda a nossa vida, nós temos válvulas. Quando a gente fala de GEMIR, que tem aqui a sua liderança, e internacionalmente, é uma empresa alemã, gostaria de entender como estamos, em termos de Brasil versus o mundo, na qualidade das entregas. Nós estamos no mesmo nível de rigor mundial. Tem coisas aqui que o Brasil ainda precisa evoluir. Conta o pouco para nós desse cenário global. Dentro do grupo GEMIR, nós temos um conceito que é chamado Made by GEMIR. Significa de que, independente da unidade produtiva, o padrão de qualidade do produto, do atendimento, ele tem que ser igual para todo mundo. Então, para nós brasileiros, é um motivo de orgulho, porque nós temos esse padrão mundial de atendimento nos nossos produtos. Tanto é que a unidade Brasil se tornou um centro de referência para alguns produtos específicos que são ofertados pelo grupo GEMIR no mundo todo. Então, tecnologicamente, nós podemos dizer que, no mundo das válvulas, nós estamos na frente. Nós somos uma empresa e entregamos produtos de ponta e a nível mundial. Ainda falando sobre o Brasil, então, com essa operação tão caprichada, com toda essa qualidade que existe na entrega, quais são os impactos aqui na economia local? Emprego, renda, como isso tem acontecido aqui no nosso país? Nós, como disse, nós atuamos na América Latina, mas a nossa unidade produtiva em São José dos Pinhais, quarenta e poucos anos aqui, temos um envolvimento bastante grande localmente, atingimos, digamos, as áreas ao redor da fábrica, a mão de obra é quase que 100% brasileira, muito dessa mão de obra tem que ser treinada e desenvolvida, Então, essa é uma parte que nós trabalhamos bastante no desenvolvimento de pessoas e processos. Então, claro, somos uma empresa alemã, somos uma empresa internacional, mas o nosso desenvolvimento local e o nosso envolvimento local é bastante grande. Quando a gente fala a respeito da tecnologia alemã, existe toda a situação da GMI como um player importante para o fomento da produção de hidrogênio verde aqui no Brasil. Fala um pouco desse cenário para nós, Andréas. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio verde é a quebra da água, o H2O em oxigênio e hidrogênio, através de um processo de eletrólise. E a única que acontece é essa eletrólise com energia elétrica. E quando é que um hidrogênio se torna verde? Ele se torna verde quando essa energia que nós usamos para quebrar a molécula da água é feita através de processos limpos, talvez de energia solar ou talvez de energia eólica. E nesse processo que ocorre, o Brasil é um país de ponta e já existem estudos talvez dizendo de que o Brasil será o fornecedor com o melhor custo no mundo de hidrogênio verde. Por quê? Nós temos muito vento e nós temos muito sol. E com isso nós conseguimos gerar uma energia limpa que será usada no processo de eletrólise, na quebra da molécula de água. É isso, algo fundamental, porque tem se falado muito a respeito da geração de energia, toda a situação agora também de carros mudando a indústria, assim por diante. Nesse sentido, com essa atenção aqui para o Brasil, a gente pode dizer que existem outros países pensando em investir aqui também por conta dessa realidade? Com certeza. Toda essa cadeia, o hidrogênio, o que é? Ela é uma energia limpa. Então, para se transportar a energia, é mais fácil trazer-se a indústria para perto da energia. Então, se você tem uma indústria na Europa ou na América do Norte, é mais fácil. E hoje o componente de energia, o custo de energia, é um fator bastante importante na sua matriz de custos. Então, muitas pessoas têm pensado no processo de trazer a indústria para perto da energia. Então, nós realmente vemos isso aí como um potencial bastante grande para o país. São oportunidades, são coisas que ainda não estão prontas, estão em desenvolvimento. Algumas unsignas já existem, mas o potencial que nós temos de crescimento é imenso. Então, o Brasil realmente tem que aproveitar essa oportunidade existente de se tornar um líder de energia limpa e com custo competitivo. Que venha essa realidade, né? Estamos precisando muito, André, Azul Mundo, né? Exatamente. E voltando a falar das válvulas, eu gostaria de alguns exemplos seus aí de aplicações das válvulas GIMU em diferentes indústrias, áreas que vocês atuam e que a gente possa contextualizar para o nosso público. Tá bom. Lembra que eu falei das unidades de negócio? Uma delas é a unidade de farma e biotecnologia e exemplos, talvez, mais de curto prazo que nós tivemos foi durante a pandemia, tá? Quando, do nada, apareceu uma pandemia, precisamos produzir vacinas, produzimos medicamentos e lembra quando eu lhe falei? Tudo passa por uma válvula. E naquele momento, a GIMI, junto com instituições como Butantan, aqui no Brasil, desenvolveram processos e produtos para uma produção rápida, volumosa de vacinas. Então, nós fomos um dos principais fornecedores dessa nova tecnologia, desse novo processo industrial implementado, tá? E junto com a qualidade alemã, a tropicalização de alguns produtos, a nossa velocidade, versatilidade, nós pudemos dizer que a parte da pandemia, no Covid, na vacina da Covid, ela foi uma história de sucesso. E com base neste aproveitamento que nós tivemos agora, nós damos já continuidade pra onde? Na produção da vacina da dengue. É mais ou menos o processo que está ocorrendo. Então, a experiência do passado que nós tivemos, nós continuamos usando hoje. Então, na área, digamos, farmacêutica. Na área industrial, hoje em dia, o consumo de água, o consumo de água consciente, ele é muito grande. Você sabe que no Brasil, infelizmente, ainda nós perdemos entre 30% e 40% da água tratada. Ela é perdida, ela é tratada, mas ela não chega ao consumidor final. Então, com esse processo, esses processos de válvulas, esses processos controlados, produz-se e reduz-se essa perda. Então, nós trabalhamos e queremos que esses 40% de água nunca serão zero. Mas se eles forem reduzidos, aumento com grande certeza a disponibilidade de água tratada pra população. Fundamental. E quando você falou de todo esse cenário a respeito da pandemia, e vocês agiram com muita velocidade, conseguiram fazer essa entrega, eu aproveito o gancho pra entrar nos méritos de gestão. Nem todas as empresas conseguiram ter essa velocidade. Como vocês conseguiram em um período tão rápido com situação de instabilidade, com aplicações que ainda precisavam ser analisadas, chegar a resultados, assim, efetivos? Nesse ponto, como eu disse, eu lhe falei, nós como brasileiros, com flexibilidade, tropicalização, tecnologia alemã, então nós podemos realmente trabalhar em conjunto com o que os nossos clientes pediram, junto com o desenvolvimento dos nossos técnicos, técnicos na Alemanha, técnicos aqui no Brasil, e realmente foi um trabalho incansável, que a equipe trabalhou, e realmente apresentou os resultados. E eu acho que nós deixamos de ter algumas barreiras, talvez, que existiam no passado, mas o objetivo era, nós temos que resolver esse problema. O que é o melhor que nós precisamos fazer, e eu acho que realmente o trabalho de equipe entre pessoas internas, pessoas externas, pessoas do outro lado do mundo, conseguimos trabalhar e realmente fizemos, esse foi um grande case desse sucesso pra nós. Andréas, em momentos mais convencionais do que esse da pandemia, quer dizer, na contratação convencional de um cliente dos serviços da GMI, como funciona esse entendimento da necessidade? Vocês vão até a indústria, por exemplo, falando de uma indústria, entendem como as coisas funcionam, propõem evoluções, ou geralmente o pedido já vem pronto do outro lado, isso é feito a quatro mãos? Conta um pouco pra nós. Existem alguns cenários, cenários que são na ideia a respeito, talvez seja um projeto, um cliente tem um projeto de fazer uma nova unidade, uma nova fábrica, ou aumentar uma capacidade, muitas vezes esses projetos são apresentados pra nós, e nós como os especialistas em válvulas, fazemos sugestões, fazemos sugestões talvez de produtos existentes, ou talvez o desenvolvimento desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas que possam auxiliar esse potencial cliente na resolução do seu problema. A outra forma é manutenção, como são, é um equipamento, um equipamento que sofre desgaste, então você também tem o negócio que é manutenção e a venda normal de produtos. Mas uma das grandes características da GMI é a capacidade tecnológica, é a capacidade de inovação que nós podemos realmente trazer para os nossos clientes. Andrés Goeringer, Managing Director da GMI Válvulas, muito obrigado pelas informações até aqui. Agora nós vamos ao nosso intervalo, em seguida voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já! Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, hoje conversando com o Andrés Goeringer, ele que é Managing Director da GMI Válvulas. Andrés, antes do intervalo falamos aí sobre válvulas, sobre aplicação, sobre energia limpa, sobre a questão da gestão da empresa GMI, que foi muito rápida no momento ali da pandemia, e agora eu queria trazer uma outra temática um pouco mais inusitada. conta para nós o que é carne cultivada e qual o papel da GMI Válvulas nesse sentido. A carne cultivada, também chamada de New Meat, ela é uma proteína animal sem abate. E aí você vai perguntar, como é que isso é possível? Então, os desenvolvimentos que realmente estão ocorrendo hoje e o crescimento populacional, a capacidade de se alimentar a população mundial, ela está ficando cada vez mais difícil. E a parte da logística, nós também sabemos que da proteína ou dos alimentos que são produzidos no mundo, entre 25% e 30% são perdidos. Porque quando eles chegam ao consumidor, ela não pode mais ser utilizada, ela não pode mais ser consumida. e a população aumentando e as capacidades mantendo-se mais ou menos constante. Então, o que se desenvolveu? Está se trabalhando muito na indústria de alimentos, de se achar uma alternativa para se alimentar o mundo. E uma delas, dessas vertentes, é o chamado New Meat. Então, ele realmente pode ocorrer de algumas formas, mas hoje ainda, aqui no Brasil, nós estamos em fases experimentais. Lá fora, no mundo, na Ásia, já existem empresas trabalhando com isso. Nos Estados Unidos, a FDA já deu algumas aprovações para alguns tipos de alimentos. E no Brasil, a Anvisa já deu alguma autorização para se usar disso aí como um insumo. e não como um produto final. Mas o que é uma carne cultivada? Uma carne cultivada é uma proteína que nós tentamos desenvolver. E ela pode ser como? Através de um crescimento celular. Eu pego uma célula, alimento essa célula e ela vai crescendo e se torna um alimento. Eu posso me tornar uma proteína que talvez seja baseada na agricultura, uma plant-based, como se diz, proteína. De novo, você desenvolve uma planta, você pega essa base e essa proteína vegetal e se desenvolve ela e faz-se a crescer. E também eu uso um outro que é um segundo passo já, que é uma fermentação de precisão que nós chamamos. onde são micro-organismos, onde nós temos talvez bactérias e fungos que são alimentados e crescem. Então, gerando o quê? Uma proteína. Então, você viu que dos três processos que eu te indiquei são crescimentos, não há um abate. Há uma base, eu desenvolvo esta base e eu consumo. Não é hoje, como é hoje, a carne normal onde eu cresço, faço um abate. Então, essa é a filosofia realmente de termos alternativas de proteínas sem o abate. E esse é um processo de desenvolvimento, é uma via sem volta, vai ocorrer, está ocorrendo. No Brasil, ainda, nós temos algumas empresas, algumas startups que estão trabalhando e o papel da GMI nesse momento é realmente trabalhar com essas empresas desenvolvendo sistemas corretos, sistemas estéreis, para que esses processos de crescimento dessas, se elas são células ou se elas são micro-organismos, elas ocorrem de maneira correta. O cientista tem a ideia e nós tentamos desenvolver o processo. Esse aqui é o programa de comunicação e inovação da TV Banho Paraná. Então, essa informação muito interessa aqui ao nosso público e eu gostaria de entender como vocês encontram essas oportunidades de inovação. Vocês têm outras frentes, existe hoje um departamento de pesquisa e desenvolvimento, cool hunting, como vocês chegam a essas oportunidades de fazer o mercado? Uma das vertentes é nós somos um dos líderes do mercado no sistema pharma e food, então, muitas dessas novas tecnologias, elas são derivadas de empresas hoje, talvez, já existentes ou de pessoas já existentes. Então, nós temos bastante demanda onde as pessoas nos procuram e dizem, olha, eu tenho este processo, eu gostaria de desenvolver esses processos, você pode me desenhar um sistema, você pode me auxiliar com equipamentos ou você pode me sugerir ideias de como nós podemos trabalhar. E com o mundo globalizado e a Guimi sendo uma empresa global, porque nós atuamos no mundo todo, daqui a pouco nós temos uma pessoa, um biólogo, alguma coisa, dentro de uma outra subsidiária, dentro de uma outra empresa do grupo Guimi, então, essa troca de ideias, essa troca de experiências, ela ocorre quase que diariamente. Outra coisa, nós estamos também trabalhando bastante perto da academia, então, dentro de faculdades, nós apresentamos nossos produtos, nós mostramos as nossas tecnologias, então, estamos meio que saindo do casulo e indo para o mercado e isso aí tem trazido bastante, resultados bastante interessantes para nós. Vocês, como uma empresa de DNA alemão, com certeza cuidam muito da sustentabilidade. o Brasil também tem evoluído muito nesse sentido, o ESG é um tema que está aí em alta, eu queria entender, já senti pitadas aí de toda essa informação na nossa conversa, mas queria agora uma pergunta objetiva, de ações desenvolvidas pela Guimi no sentido sustentabilidade. nós, por sermos uma empresa alemã e não sendo só uma empresa brasileira também, mas eu acho que dentro do mundo moderno dos negócios, sustentabilidade é uma coisa que tem que estar dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso DNA e nós, eu sempre digo, o nosso áudio e o nosso vídeo, eles têm que andar junto, não adianta eu simplesmente falar e não fazer, então esse é um dos valores dos core values que nós temos dentro da companhia a nível mundial, sustentabilidade. Então, alguns exemplos, algumas coisas que nós fazemos aqui no Brasil já, então, por exemplo, um balanço do carbono, carbono zero, então nós já trabalhamos dentro do escopo 1, escopo 2, escopo 3, que já é um padrão bastante alto que nós trabalhamos, é parte do nosso dia a dia, somos mensurados, dentro das unidades do grupo Guimil, o Brasil está bastante na ponta, está bem cotado a respeito da emissão de carbono, então, mesmo sendo uma empresa do Brasil, mas comparado com outras subsidiárias dentro do grupo, nós, por exemplo, toda a nossa frota, ela anda a biocombustível, independente, o que nós fazemos, nós usamos eletricidade, energia elétrica, limpa, com certificado, e por último, agora nós recebemos um certificado a respeito de aterro zero, então, todos os nossos resíduos, eles são processados, não vai mais nada para aterro, se ele é um aterro sanitário, se ele é um aterro industrial, nada mais disso é feito, então, todo o nosso resíduo, porque nós somos uma fábrica, nós somos uma produção, ele é reutilizado, ele é reprocessado, então, nós somos hoje um aterro zero. Falando sobre consciência e humanidades, né, Andréas, vocês têm destaque por contratar profissionais, inclusive, 50 a mais, queria uma palavra sua a esse respeito também. É, eu acho que a idade, a idade, ela não deve ser um fator limitante referente a conhecimento, e se tem esse estigma de, opa, já tem mais de 50, já tem uma idade, ele não é mais contratável. Então, dentro da GMI, nós temos um pouquinho de uma diretriz a respeito disso, claro, existem locais de trabalho onde há um esforço físico talvez um pouco maior e nós realmente levamos isto em consideração, mas dentro de uma indústria, que nós somos uma indústria metal-mecânica, então, nós trabalhamos bastante a respeito com idade e também com diferenças entre homens e mulheres, onde hoje em dia nós realmente temos pessoas femininas ou sexo feminino trabalhando dentro de uma produção, que não é exatamente o estereotipo de que se espera dentro de uma indústria metal-mecânica. Queria saber também das tendências agora a tudo que vocês estão promovendo para o ano de 2024. 2024, como se diz no Brasil, o Brasil começa depois do Carnaval, é um pouquinho de um jargão que se usa, mas nós estamos bastante confiantes para o ano de 2024. Eu acho que muito das coisas que nós aprendemos talvez de uma pandemia, das dificuldades pré e pós pandemia, muitas dessas coisas elas realmente vieram para nós aprendermos e para nós crescermos. e muito do que nós aprendemos, fizemos, investimos, isso é bastante importante, um grupo alemão ele investe muito no Brasil, nós investimos não só em máquinas, mas nós investimos em treinamento, nós temos uma cota de treinamento de aproximadamente 4%, que é muito, 4% das horas trabalhadas, nós investimos em treinamento, treinamento de pessoas, se ele é um treinamento profissional ou ela é um treinamento pessoal a respeito de faculdades e línguas e essas coisas, então nós investimos bastante e eu acho que todo esse investimento que nós estamos fazendo ele realmente ele está trazendo resultados, tá? Então nós esperamos 2024 como um ano, mais um ano positivo, tá? É um ano com crescimento, claro que todas as dificuldades que nós temos fazem parte do nosso do nosso dia, tá? Mas bastante positivo em continuidade dos últimos anos que nós tivemos dentro da operação Game Brasil. Andréas, olha, gostaria de falar por horas contigo, tem muito conteúdo a compartilhar com o nosso público, mas infelizmente o programa chega ao fim, deixo contigo uma palavra final de convite às pessoas que quiserem conhecer mais da Game Válvulas. Tá bom, obrigado, lembra como eu falei, a nossa vida passa por uma válvula e nós mantemos o futuro fluindo. Então, nós não somos uma empresa onde o consumidor final nos conhece, mas como um fornecedor para a área de indústria, área de processos, tá? Nós temos uma empresa aqui em São José dos Pinhais que tem produtos, serviços e pessoas de nível mundial. Eu acho que é um orgulho para todos nós brasileiros de poder mostrar isto para o mundo. Eu, como disse, nós participamos de feiras, nós estamos bastante ativos nas redes sociais e seria um prazer poder conversar e trocar experiências com clientes, futuros clientes e eu acho que essa é uma das razões de por que nós estamos por aqui. Andrés Goeringer, Manager e Director da Game Válvulas, muito obrigado pela visita, uma honra recebê-lo aqui no programa, saiba que as portas da casa estão sempre abertas para seus conteúdos. Dankeschön. Bitte. Schönen Abend. Assim, encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo report360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau. 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 Tchau.